Vamos dar uma olhadinha na bagagem, tá? O senhor coloca as bagagens em cima da bancada, por favor. O senhor reside no Brasil, não é isso? Você entende português bem. É, um pouco. Um pouco, tá. Se eu falar devagar, o senhor compreende. Eu entendo devagarzinho. Tá, jóia. O senhor reside em São Paulo, é isso? Bom dia, bom dia. Bom dia. Tá, vamos abrir as bagagens, vamos dar uma olhadinha? Esse passageiro nigeriano, ele veio da Itália. Foi alvo do gerenciamento de risco, na verdade. Quanto tempo o senhor tá lá fora? Quanto tempo o senhor tá viajando? É, uma semana. Uma semana? Ele já tinha uma ocorrência em Guarulhos em 2015. As roupas estão todas novas, com etiqueta. Tem vários sapatos, né? Tem calça também. Tem sapato dentro de sapato, ó. E tava trazendo uma quantidade muito grande, né? De bens novos, com etiqueta, sem sinal de uso. Qual é o motivo da compra dos sapatos todos? O senhor tem uma nota fiscal, não? Não, isso aqui não é nota fiscal, não. Ele tem CNPJ de roupa vestuária, entendeu? Isso aqui é pra venda, então. Isso é pra venda. É pra venda? O senhor tem uma empresa de venda de artigos de vestuário. O senhor tem uma empresa de venda de artigos de vestuário. O senhor tem uma empresa de venda de artigos de vestuário. Eu tenho uma empresa de venda de artigos de vestuário. Certo, perfeito. Deixa eu explicar pro senhor, né? Essa não é a via correta pro senhor trazer as mercadorias, né? O certo não é trazer pela bagagem, entendeu? O que ele trouxe não se engloba no conceito de bagagem. Qual é o conceito de bagagem? Bens de uso e consumo da pessoa dentro da circunstância da viagem, né? Tem mais roupa aqui, tá, Camila? Uma viagem de cinco dias não é igual a uma viagem de 30 dias e a gente leva isso em consideração na fiscalização. A gente vai reter por conta da quantidade, tá? Vai fazer a retenção. A gente vai fazer a retenção. Como o senhor tem uma empresa, um CNPJ, o senhor pode fazer a importação regular dos bens, tá? Não, mesmo pagando, não existe a possibilidade de o senhor pagar tributo pra esta quantidade. Não existe essa possibilidade. O passageiro insistiu pra pagar o tributo, mas nesse caso a gente não pode aplicar porque os bens não são considerados como bagagem. o senhor teria que ter trazido pelo terminal de cargas feito uma importação regular. O que você vai fazer com isso? Nós vamos reter. Isso vai pra perdimento, vai pra leilão, tá? Eu entendo. Você vai perder as mercadorias, tá? O que você vai fazer com isso? Nós vamos reter. Isso vai pra perdimento, vai pra leilão, tá? Você vai perder as mercadorias, tá? No início ele falou que entendia português, mas durante o atendimento, quando ele vê que vai perder a mercadoria, automaticamente ele para de compreender o português. Ele quer pagar. Eu expliquei pra ele que não tem como pagar. A gente não pode fazer isso. Você não pode pagar aqui. É comum que os passageiros insistam, né? Queiram ficar com os bens, queiram que a gente dê um jeitinho. Não tem como, tá? Não, não tem como. Não tem como, senhor. Eu sei, senhor, mas infelizmente a gente não pode, tá? Bastante insistente. Ele foi bastante insistente. O senhor já tem uma ocorrência semelhante em Guarulhos, em 2015, de retenção de uma quantidade muito grande. Contra fatos não há argumentos, entendeu? Ele compra, aí você vai lá, pega e volta. Entendi. A gente vai fazer a retenção, tá bom? Na própria entrevista, ele falou que ele revendia os produtos e ele tem empresa constituída, né? No Brasil. Deixa eu dar uma olhada na sua bolsa. É, mas eu quero ver também, senhor. Tranquilo, eu só quero dar uma olhada. O senhor pega ela pra mim e dá uma olhada. Pega ela, por favor. Deixa eu dar uma olhada na sua bolsa. Essa é a minha coisa. É, mas eu quero ver também, senhor. Isso não é usado, né? Tranquilo, eu só quero dar uma olhada. O senhor pega ela pra mim e dá uma olhada. Pega ela, por favor. Pega ela, por favor. Pega uma olhada, ok? Você está fazendo isso pessoalmente. Eu tenho uma família, eu entendo. Ok. Eu tenho uma família. Então, você não faz isso. Isso é tipo... É uma olhada na sua bolsa. Tem mais sapato aí? Sim. Eu tenho uma olhada na sua bolsa. Eu tenho que fazer uma olhada na sua bolsa. Ele falou que eram bens de uso pessoal, né? Mas eram bens como ele tinha trazido nas outras malas. Sapatos, cinto. Só um minutinho. Senão eu vou perder a conta aqui. Só um minutinho, tá? Sete. Não está batendo aqui. Tá. Esse é daquele? Esse é qual? Esse aqui não. Esse aqui é diferente, ó. Ah, mas ele deve ter... Esse também é diferente. Ah, mas eles foram... E esses são diferentes. Não, não. Você vai ficar retido. É? Vai ficar retido aqui. Deu certinho. Ele trouxe 54 pares de sapato, 30 e poucas calças, bastante camisa, cinto, basicamente isso. E a ocorrência anterior dele foi com o mesmo tipo de bem. O senhor quer ir guardando as suas coisas, senhor? Hein, senhor? Hein, senhor? Hein, senhor? Camila, ele não quer escutar agora. Em um determinado momento ali, ele nem quis falar com o André e parou de querer conversar, enfim. Isso acontece. É comum. Não, senhor, esqueceu, senhor. Tá usado, ó. Não, não. Tá usado. Ela tá usada, é sua. Não, não é nada, é usado. Pode guardar, por favor. Você tem que assinar, tá? Um dia, um dia é para alguém. Se eu chorar hoje, um dia você vai chorar. Senhor, assistindo, por gentileza, aqui, aqui. Essas ameaças acontecem às vezes, infelizmente, assim, jogam praga, enfim, a gente escuta algumas coisas, assim, não muito agradáveis de se ouvir, entendeu? E tudo vai ser vazado. Uma via é sua, tá bom? Ele tava me ameaçando, era isso? Sim, provavelmente. Ele jogou praga, ele falou isso lá. Ele jogou praga mesmo, de verdade. Deus está vendo o que você está fazendo. o que você está fazendo.